A jornalista Carla Secato vem a público e manda um recado para Silas Malafaia, que insistentemente tem criticado Pablo Marçal publicamente. Eu estou acompanhando a briga do pastor Silas Malafaia com o candidato Pablo Marçal a prefeito em São Paulo e tenho percebido uma coisa. O maior problema da direita no Brasil é que ela se divide, ela briga e briga em público. A esquerda aplaude, a esquerda se deleita, porque a esquerda faz o contrário. Eles brigam no privado e em público, são todos amigos. Eles não expõem as suas mazelas, eles não se criticam. Um dos exemplos disso é que, para a prefeita em São Paulo, só temos dois candidatos de direita, Pablo Marçal e Marina Helena. Os outros todos são da mesma panela, são todos amigos e se respeitam e não se dividem, trabalham em conjunto, a direita não. Esse é o maior problema da direita do Brasil, ela é dividida, ela é rachada. Na Bíblia diz, pastor Silas Malafaia, que um reino dividido não prevalece, não subsiste, não permanece. A direita precisa se unir. Quando o senhor vem a público falar mal de Pablo Marçal, a esquerda aplaude, ela adora, porque você está dividindo um candidato de direita, você está tentando destruir um candidato de direita. Se o senhor tem as suas ressalvas com ele, fale em particular, fale em particular. Ele e Marina Helena são os únicos antissistema em São Paulo. O senhor muito bem disse que não se envolve em campanha no primeiro turno, então não se envolva. O senhor ficou chateado que ele quis subir no caminhão, aí disse que é porque ele chegou no final. Tá, chegou no final, mas ele queria subir só para assinar para o público, o senhor não quis deixar. E o senhor tem direito, tá, de não deixar. É seu caminhão, o senhor não gosta dele pessoalmente. Mas vamos fazer o seguinte, vamos brigar em privado? A direita precisa se unir. O meu sonho era que a gente composse chapas para a prefeitura, por exemplo, de um candidato de direita para prefeito de um partido e vice-prefeito de outro, para a gente se unir. Se a gente continuar brigando, a gente não vai para frente. Pastor Silas Malafaia, eu respeito muito o senhor, gosto até do senhor, mas tem duas características que estão faltando para o senhor, e eu falo isso em amor em Cristo. Mancidão e domínio próprio, que são frutos do espírito. O senhor é um líder espiritual. O senhor precisa ter um pouco mais de mansidão, até para falar em público. O senhor grita demais, a gente não consegue te entender. E não brigue em público com quem está querendo mudar o Brasil. Vamos nos unir. É a melhor coisa que a gente faz. O pastor Silas Malafaia, hoje, grava um terceiro vídeo em apenas dois dias, criticando o Pablo Marçal. Dessa vez, ele afirma que Pablo Marçal não é de direita, e recebeu milhares de críticas. Nesse vídeo eu vou provar que Pablo Marçal é uma farsa. Antes disso, deixa mais uma vez eu deixar claro para vocês. Eu não estou em nenhuma disputa pessoal contra Pablo Marçal, eu vou vencê-lo ou ele vai me vencer. Essa não é a questão, a questão é a verdade. Meus princípios estão baseados em crenças, valores e caráter. O que é o fundamento dos meus princípios é a verdade. É isso que eu estou fazendo aqui. O que eu acredito, o que eu creio, não tem negócio de vitória nem de derrota. Agora eu vou provar que esse cara é uma farsa. Eu estou ouvindo assim, Pastor Malafaia, o senhor está dividindo a direita. Quem te falou que esse cara é direita? Ele é uma intromissão na direita e eu vou provar. Vamos aos fatos? De dois anos para cá, eu gravei mais de 20 vídeos denunciando o ditador da toga Alexandre Moraes por sua perseguição implacável à direita e rasgar sucessivamente a Constituição. Não é agora não, é de dois anos para cá. Onde é que tem um vídeo de Pablo Marçal? Quando é que ele se posicionou para denunciar esse cara? Hora nenhuma. Quer ver outra? Ano passado foi uma guerra. A questão do PL 2630, chamado PL da fake news ou da censura. Toda a esquerda, governo Lula querendo aprovar isso, parte da imprensa e alguns ministros do STF. Foi uma guerra. Onde é que estava Pablo Marçal, que censurou a rede de todo mundo? Onde é que ele fez campanha contra esse projeto? Em lugar nenhum. Vocês querem uma outra? Há pouco tempo atrás, o PSOL de Boulos entrou no STF e derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia médicos de fazerem aborto em mulheres que sofreram estupro depois de cinco meses e meio. Porque o moleque que sofre estupro pode fazer aborto. Por que a resolução? Porque depois de cinco meses e meio, o bebê está pronto para a vida. E o método é cruel. A cistolia não é usado nem em animais e nem em eutanásia. Onde é que estava Pablo Marçal para se posicionar? Lugar nenhum. Agora. Tem dois meses. A guerra que foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a questão da jogatina, mil bimbos, jogo do bicho, cassino. Eu fui para Brasília, coloquei faixas em volta do Congresso, fui lá na CCJ, perdemos por dois votos, por dois senadores traíram, mas o caso ainda não acabou porque vai para o plenário. Onde é que estava Pablo Marçal para questionar, para ir contra? Em lugar nenhum. Quer ver uma outra? Agora. Agora há pouco tempo. O senador Vanderlan, que se diz evangélico, candidato a prefeito de Goiânia, ele, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, pautou essa porcaria e desgraça de fabricação e uso de cigarro eletrônico. Eu botei para quebrar, porque presidente de comissão tem poder de pautar e retirar. Quando eu vim para o confronto, ele retirou. Eu vou tratar disso outra hora. Tratar mais que uma vez. Onde é que estava Pablo Marçal para combater isso? Em lugar nenhum. Que conversa é essa, minha gente? Eu quero falar uma coisa ao povo de São Paulo. O povo é o supremo poder. Se vocês querem ter um prefeito psicopata, sociopata, narcísico, bipolar, mitomaníaco, tem mania de grandeza? O problema é de vocês. Eu estou aqui denunciando e alertando. E vou fazer outras denúncias ainda. Não vou parar por aqui, não. E outra. Senhor Pablo Marçal, o Interceptor, não vem com essa conversa que é de esquerda. A esquerda está dizendo que eles estão de direita. Fez uma grave denúncia contra você. De coisas que você disse que ia fazer na África. E depois de quase cinco anos, não fez nem um terço. E aí vem com essa conversa de megalomaníaco que vai fazer coisa para o São Paulo. Acorda. Psicopata tem poder de manipulação. de penetrar na mente das pessoas. É um manipulador esse cara. Essa que é a verdade. Pablo Marçal comenta. Tá rendendo engajamento aí, né? Vou aí no Rio de Janeiro resolver esse problema. Cláudio, da dupla Canção e Louvor, comenta. Tá. Eu posso até concordar e até achar que, às vezes, eu acho o Marçal meio louco. Ele fala umas coisas meio sem nexo e etc. Mas, pastor, já tá bom. O senhor é um homem sábio. Talvez o senhor, por seu jeito ativo, não esteja esquecendo os atos do Marçal do dia 7. A mensagem que o senhor quis e quer passar em dois vídeos, eu creio que já entendemos. Tudo está no controle de Deus. Um abraço, pastor. Cantora Evanes Marques escreve. Ele estava sendo cidadão e empresário. Despertou pra política pra não ver Boulos ganhar a prefeitura de São Paulo. Não vi farsa. E se ele estiver mentindo, seremos os primeiros a deixar de apoiar. Mas, por hora, é o único que temos em São Paulo pra representar. Olá, pessoal. Eu sou o Alexandre, do canal Cristão Também Pensa. Estou aqui com o meu irmão em Cristo, Tom Dimas Torres, que pode ajudar você a ganhar dinheiro na internet. Não é isso, Tom? É isso mesmo. É uma honra poder vir aqui no canal, Alexandre. Você que está assistindo o vídeo e acompanhando o canal, clica no primeiro link de comentário fixado. Me chama no meu WhatsApp, porque eu vou abençoar a sua vida com um minicurso gratuito pra mostrar o caminho certo pra você utilizar a internet pra você fazer uma renda extra. É isso aí. Tamo junto, Tom. Focha abraço, meu irmão.